Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Hoje o samba está armado e o que eu quero é sambar Este samba é risco de maracã O samba é risco de maracã Hoje o samba está armado e o que eu quero é sambar Aria, aio, oba, oba, oba